Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Fortaleza, tudo bem? Estamos aqui novamente, vamos falar sobre um tema muito interessante que eu percebi nas redes sociais dessa partida contra o Atlético Mineiro. Eu queria conversar com vocês sobre isso, falar com vocês, refletir com vocês sobre esse ponto. Antes disso, eu queria falar para você que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta Terra, do mundo, né gente? Oferece para você gratuitamente a Bundesliga 1 e 2. Oferece também o minuto a minuto das partidas estatísticas que explicam vitórias e derrotas em partes da sua equipe do coração, no caso o Leandro Pissi. E também muitas informações sobre futebol o tempo inteiro, te deixando bastante atualizado sobre as principais informações do futebol mundial, né? Então, eu queria falar com vocês sobre esse ponto, sobre um ponto interessante que é a raiva, né? Sendo solta, aparecendo nas redes sociais claramente o ódio, aparecendo nas redes sociais em relação ao Fortaleza neste momento. E o Voivra é, nesse caso, neste momento, especialmente o Voivra, que foi o grande responsável, na minha opinião aí, o maior responsável evidentemente, que a gente tem aí também, o grande trabalho da direção do Leandro Pissi. O Voivra tem aí, ele é o símbolo um pouco dessa mudança, da chegada da equipe à semifinal da Copa do Brasil. Ele é um dos principais responsáveis também pela espetacular campanha que a equipe faz hoje no Campeonato Brasileiro. Então, as pessoas não estão aceitando isso, gente. As pessoas estão com dificuldade para aceitar isso. Isso é pior do que vocês pensam. É muito pior. Eu vivo num ambiente em que estou muito mais em contato com essas pessoas do que vocês, por exemplo, que estão em Fortaleza, claro, tem torcedor do Leão, em todos os lugares do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Essas pessoas certamente sabem muito mais disso do que eu, mas eu consigo analisar também do ponto de vista um pouco mais mais objetivo, porque faço essa abordagem mais jornalística, mais objetivo de análise dos acontecimentos do que o torcedor, propriamente, que está muito mais esperto, está muito mais ligado à sua equipe do coração. O ódio é realmente muito grande, muito profundo. Isso fica visível no que está acontecendo hoje, por exemplo, ontem à noite, mas hoje, em especial hoje, nos comentários em relação ao trabalho do Juan Pablo Voivora, que já é tido como técnico pequeno, técnico que não vale nada, um técnico que não significa nada, um técnico que tal. Várias torcidas têm feito isso. A torcida, por exemplo, do Palmeiras usou as redes sociais, inclusive, para agredir outros torcedores do Palmeiras, aqueles que, em algum momento, pediram o Voivora na equipe, inclusive questionando bastante o trabalho de Abel. Vamos deixar claro, o trabalho de Abel é questionável. O trabalho do Abel Ferreira, de fato, é questionável e acho, inclusive, que o Palmeiras deve pensar seriamente em continuar com esse técnico em 2022, porque, para mim, ele não é técnico hoje para as ambições de um Palmeiras. Conseguiu perfeitamente passar pelo Galo naquela partida pela Libertadores de América, para eles conseguirem se classificar e chegar à final da Libertadores, mas, por exemplo, o Galo contribuiu muito, errando muito. O Cuca também errou muito naquela partida e o Palmeiras também teve muita sorte naquela semifinal contra o Galo. Teve também a sua competência? Evidentemente que teve, mas também teve um pouco de sorte. Agora, se a gente olhar para o que for aquele confronto, aquela amarração, aquele sistema defensivo bastante arraigado, tradicionalíssimo, nada de novo naquele sistema defensivo. Não tem nada de novo. O Abel Ferreira não trouxe absolutamente nada de novo para o futebol do Brasil, para o futebol brasileiro. O que ele traz é a mesma coisa que o Mano Menezes, em alguns momentos, nos melhores momentos da carreira, sempre apresentou. Aquilo que o Filipão, nos melhores momentos da carreira, sempre apresentou. Ou seja, um sistema defensivo bastante fechado, com volantes segurando e protegendo a primeira linha, com laterais que nem sempre sobe, ou quando sobe, sobe pelo menos um lateral, nunca os dois laterais também, com vários vagueiros. Enfim, um sistema defensivo que, sinceramente, o Palmeiras passou sim pelo Galo, teve méritos para passar, mas o Palmeiras também poderia passar pelo Galo de outras maneiras, porque o Palmeiras tem time para conseguir bancar um tipo de jogo muito mais diferente. Então, os torcedores, eles não aceitam isso. Só que, sabe o que acontece? Eles não falam isso. Eles ficam quietos. Eles não demonstram essa inaceitação. Eles não demonstram, por exemplo, a indiferença deles. Por exemplo, quando outros torcedores do Palmeiras falam do Abel Ferreira na equipe, eles não fazem isso. Por quê? Porque o constrangimento não deixa. Eles sabem que o Abel tem algum problema ali. Eles sabem que o Abel não é tudo isso. Tem a tal da Patos, a paixão doentia pelo técnico, né? E aí, acho, por exemplo, que ter Abel Ferreira como ídolo é ridículo, é muito pequeno. Acho que o torcedor não pode deixar nunca de lembrar que o Palmeiras está acima de tudo, está acima de qualquer profissional, de qualquer técnico, de qualquer jogador. O Palmeiras é uma entidade futebolística das mais interessantes do mundo do futebol, do mundo inteiro. Uma das mais interessantes e mais brilhantes da equipe de futebol, instituições futebolísticas do mundo. Então, é o Palmeiras acima de tudo. E não um técnico como o Abel Ferreira, por favor, gente. O Abel Ferreira teve grandes técnicos na sua história. O Abel Ferreira é mais um que fez um trabalho, eu já elogiei muito ele aqui neste canal. Ele foi importante para o Palmeiras conquistar a Libertadores, ele foi importante para o Palmeiras conquistar a Copa do Brasil, mas é um técnico que também teve ali uma preparação prévia de uma equipe pelo Cebola. É um técnico que tem, muitas vezes, deixa sim a desejar. E o Voivra, desculpa, engula isso, meus amigos. O Voivra é melhor, sim, do que o Abel Ferreira. Gosto de você, ou não. Então, o que acontece? Mas por que esses caras não falaram isso antes? Por que eles não falaram, não reclamaram antes, por exemplo, quando outros sucedores do Palmeiras falaram do Abel Ferreira? Por causa do constrangimento, porque eles entendiam que o Abel, sim, é um técnico, sim, em vários aspectos, limitado, que está entregando um joguinho pequeno, que desistiu do Campeonato Brasileiro. Isso é vergonhoso. Vergonhoso quando o Palmeiras, um técnico, por exemplo, achar que tem que pensar em Copa e praticamente deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que de certa forma foi o que aconteceu. E se não foi isso, a incompetência da equipe, por exemplo, bancar um jogo mais propositivo e vencer jogos, por exemplo, contra o Cuiabá, também mostra, por exemplo, que o técnico também tem seus limites, ok? Agora, o Abel Ferreira, dentro da realidade desse Palmeiras atual, que também não tem um elenco ruim, como muita gente que, quando elogia o Abel, critica o elenco, discordo disso, acho que o elenco do Palmeiras é muito bom, só que não é bem trabalhado pelo técnico, que um dos pontos negativos deles é justamente esse, não trabalhar o elenco. Aí, o que acontece? Esse Palmeiras tem lá seus méritos, o Abel também tem seus méritos, mas ele não é voiva, vamos parar com isso. Outros também, de outras equipes também, outros torcedores também estão agora falando, criticando, xingando, tudo mais e tal. Agora, não se iluda, minha gente, isso é ódio, isso não é, por exemplo, diferença, isso não é, por exemplo, discordância, é ódio represado, meus amigos, ódio extremista. Então, aqueles torcedores que antigamente não pediam, questionavam quando outros pediam voiva na sua equipe, eles não falavam nada, por quê? Porque eles estavam esperando este momento acontecer. E não se iluda, meus amigos, se Fortaleza passasse a final, essas vozes não aconteceriam, esperariam que Fortaleza perdesse, supostamente, a final, para o seu adversário na Copa do Brasil, para esse ódio aparecer. Estão torcendo para que Fortaleza não vá para a Libertadores de América, estão torcendo para isso, para quê? Para que o ódio seja, que está represado, solte, venha à tona. Então, xingue, meus amigos, pode falar o que for, pode falar o que quiser, pode xingar, pode falar, pode mostrar o seu ódio mesmo, que isso mostra o que é o seu caráter, não tem nenhum problema. Agora, você precisa engolir, porque na verdade a gente está falando de uma equipe que tem um investimento que é absurdamente pequeno perto do investimento da maioria dos clubes hoje do futebol brasileiro, que estão ali à frente, no topo da tabela, como está o Fortaleza. Investimento é absolutamente ridículo, se a gente pensar, por exemplo, a diferença e tal. Não é ridículo do ponto de vista do Fortaleza, porque é o que o Fortaleza pode fazer. Agora, o absurdo é você ter que engolir, e você precisa engolir, que Fortaleza é um dos quatro primeiros colocares do Campeonato Brasileiro, mesmo com esse orçamento. E tem muita equipe aí, muita equipe grande aí do futebol do Brasil, aqui do Sudeste, que não consegue. Eu já tive nas redes sociais, eu já presenciei nas redes sociais, no Twitter, é torcedor do Fluminense com ódio do Fortaleza, esperando o Fortaleza conseguir ser eliminado da Copa do Brasil, tomar quatro gols para falar isso. Ah, mas por que? Aí eles falam, o Abel se fechou, quem é o melhor contra o Galo? Aquilo foi ridículo, a forma do Palmeiras jogar foi ridícula. Por que foi ridículo? Porque o Palmeiras poderia jogar muito melhor, meus amigos. Essa questão não tem nada a ver com o Palmeiras, isso tem a ver com uma estratégia que acho que é medrosa, conservadora, tacanha, de uma mentalidade que é também tacanha. Você está entendendo? Tacanha. Então, o que acontece? Ah, mas por que jogou fechado contra o Galo? Conseguiu, por exemplo, passar sobre o Galo. Aí foi jogar aberto contra o Galo, olha o que deu. E esse Fortaleza já jogou para atacar, sim, de forma ofensiva contra o Galo e venceu o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Esse Fortaleza jogou aberto, por exemplo, ofensivo contra o Palmeiras e venceu a equipe do Palmeiras no Aliança. Acho que estão se esquecendo disso, né? Porque no confronto aí no Aliança, quem foi que venceu a partida? Foi jogando como? Com quantos jogadores? Com dez homens, com um a menos. Porque só lá no finalzinho que o árbitro igualou e expulsou também um jogador do Fortaleza. Aí tem torcedor, por exemplo, do Grêmio, que apareceu também para xingar. Tem torcedor, veja você, tem torcedor, até mesmo, olha isso, do Vasco apareceu para questionar o trabalho do Voivra. É uma xingação. O cara está no TTs ali do Twitter, né, gente? Por quê? Porque o que o Voivra está fazendo aqui? Aí você vai ver, você vai ler lá por que ele está ali no Street Tops do Twitter, e você vai entender, é o ódio sendo desfilado contra o Voivra. Mas não se luta, é o ódio contra o Fortaleza. Sabe por quê? É ranço, é inveja, é ódio extremista, é preconceito, é racismo, é tudo isso junto, né? E por causa disso, eles não aceitam o Fortaleza fazendo sucesso. Porque é um sucesso. Pode ser eliminado tomando 4x0, pode reverter fora de casa, pode não reverter, pode tomar mais 3x0, mas vocês têm que engolir. O Fortaleza chegou à semifinal da Copa do Brasil. A sua equipe não chegou. A sua equipe não chegou. O Palmeiras, o que vocês falam, por exemplo, da eliminação para o CRB? O Palmeiras foi eliminado, esse mesmo Abel aí, por exemplo, foi eliminado pelo CRB dentro de casa, meus amigos. Entendi. Não vamos lembrar mais disso, não? A gente não vai mais se lembrar, por exemplo, que o Abel foi eliminado pelo CRB dentro de casa? Por uma equipe nordestina. Desculpa, você não gosta, você é racista, é preconceituoso, você não aguenta. Mas eu tenho que falar isso. O Verdão foi eliminado dentro de casa por uma equipe nordestina, né? Você tem que engolir isso, meu amigo. Não adianta. Mas solte o seu ódio, solte a sua raiva, solte o seu desprezo, que você tem todo o direito, né? Porque de repente esse veneno aí pode acabar te matando aí por dentro. Então, te sugando por dentro. Então, não tem problema não. Agora, você precisa entender o seguinte. Você pode ter ódio, ter raiva, ter preconceito, ter racismo, não tem... Mas tem que engolir. Porque o Fortaleza está fazendo uma campanha brilhante nessa temporada. E o Voivra é o técnico sensação deste campeonato brasileiro, dessa temporada do futebol brasileiro, assim como o Fortaleza é a sensação do campeonato brasileiro em 2021. Aceite, amigo. Aceite que dói menos.